olá pessoal seja mais uma vez bem vindos aqui ao canal para mais um vídeo né pessoal hoje com um vídeo de raspadinhas muito tempo que eu não fazia um vídeo de raspadinhas e resolvi fazer hoje o pessoal tá pedindo a gente veio fazer estou trazendo aqui hoje essas raspadinhas grande sorte que são cinco né e tem esse novo prêmio que eu ganhar tudo com ganhar tudo que a gente pode ganhar tudo tô trazendo umas cinquenta vezes e tô trazendo também essa aqui do dos bolos aqui para a gente tá testando nossa sorte ok pessoal vamos ver o que que a sorte nos reserva para hoje vamos ver se a gente consegue em algum prêmio bom aqui bora lá para começar o que nós temos aqui temos o número da sorte o 25 né e os nossos números são 33 13 22 e o 14 depois nós temos o 30 o 32 e o 19 e por último o 38 ou seja raspadinha sem prêmio e vamos ver a foto ganhar tudo vamos ver quem sabe a gente raspa que eu ganhei tudo não é 11 raspadinha sem prêmio essa vamos embora aqui para a próxima que é essa e o nosso número da sorte é o 26 25 26 25 naquela 26 nessa vamos pro prêmio ganhar tudo aqui ver se a gente tem não 14 eu ganhar tudo não ganhamos tudo vamos ver agora a gente encontra um 26 D6 desse aqui começar por aqui uma 29 14 1 27 1 38 e 1 30 desse lado temos um 34 11 1 33 e por último 1 35 raspadinha sem prêmio bora para a terceira raspadinha nossa aqui na nossa terceira raspadinha nós temos número da sorte 19 número ganhar tudo 14 e os nossos números são 33 26 16 25 12 30 37 17 ou seja raspadinha sem prêmio terceira raspadinha, terceira sem prêmio quarta raspadinha grande sorte número da sorte é o 22 e o número ganhar tudo é o 19 e os nossos números para começar são 25 27 22 temos um prêmio 12 será que temos mais pessoal? 33 32 11 e 34 nessa raspadinha nós temos aqui os prêmios 10 euros 20 mil mais outro 20 mil 500 500 5 80 500 e o nosso prêmio é de 2 euros prêmio mínimo 2 euros pessoal 2 euros santa casa judia da gente não adianta muda a raspadinha muda o formato na quarta raspadinha recuperamos 2 euros vamos embora para a quinta e última raspadinha nessa nós temos número da sorte 33 número ganhar tudo 29 os nossos números são 35 com 200 22 agora que era bom 22 está vendo? 22 com 40 15 com 20 30 com 5 11 com 20 mil 12 com 40 16 com 200 e 38 com 20 mais uma raspadinha sem prêmio ou seja de 5 raspadinhas 1 teve prêmio bora para essa raspadinha agora aqui que é a 50 vezes ok? bora lá ver se a gente tem mais sorte nessa aqui nessa aqui a gente tem que raspar aqui e encontrar o número aqui correspondente ao número da sorte os números da sorte são 40 17 18 22 e o 34 e os nossos números são 36 37 42 41 temos o 40 21 temos o 22 38 24 16 nós temos o 17 e o 18 11 31 21 21 21 temos aqui pessoal um prêmio 22 19 39 temos o 40 e por último 35 nós temos o 34 34 nós tinha mil depois 25 100 mil 15 15 50 mais 50 500 100 10 100 mil 5 mil mais 5 mil 10 e o nosso prêmio para variar deve ser só de 5 euros o pessoal quer ver o nosso prêmio vai ser só 5 euros bora lá ver 5 euros falei um prêmio mínimo nessas raspadinhas só é melhor que perder tudo é recuperar 5 tá bom bora para essa raspadinha aqui agora né todo mundo sabe como funciona os nossos gols ali tem que ser maior que os gols do adversário né deixa eu dar uma diminuidinha aqui um pouquinho vê se cabe ela toda não vai caber a gente vai andando pronto todo mundo sabe como funciona aqui então bora lá ver se a gente nós tem mais mais gols que os gols do adversário os nossos são 6 do adversário 7 não deu depois nós temos 5 do adversário 7 o adversário só faz 7 quer ver o adversário igual fez 5 vamos ver o nós 2 agora fizemos 2 o adversário 6 o adversário fez 6 nós fizemos 4 falta 2 partidas aqui depois nós fizemos aqui um 3 o adversário fez 8 o adversário fez 5 e nós fizemos 4 ou seja pessoal raspadinha sem prêmio essa não fomos bem nessa volta das raspadinhas né pessoal nós tivemos aqui 7 raspadinhas de 7 raspadinhas nós só tivemos 2 prêmios ou seja 1 2 3 4 5 raspadinhas sem prêmio e 2 raspadinhas com prêmio umas 50 vezes e uma grande sorte 7 euros não é lá grande coisa mas espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê o seu joinha se não for inscrito se inscreva no canal obrigado a todos que estão assistindo os vídeos e que compartilham os vídeos e até o próximo vídeo se Deus quiser se inscreva no canal